Trem, 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 trem bala é nóis, vai na pista para tudo Mas não pode ver novinha que quer comer todo mundo Ah, elas se amarram, sabem que atropelam o bicho Mas o que elas querem é os cara que é envolvido Mas o que elas querem é os cara que é envolvido Quer que a condição, então tá, o bom te dar Mas tem que sentar com a tcheca que nóis vai patrocinar Vai, vai sentar de frente, pode, pode gostosinho Vai dar a buceta por mano que é envolvido Vai sentar de frente, pode, pode gostosinho Vai dar a buceta por mano que é envolvido Não perde a linha, é só sucessar Se envolve com os criminosos aqui do baile do Antártico Envolve com os criminosos aqui do baile do Antártico É o Rick TDA, hein porra, tá maluco? O cara é o rei do YouTube, galera Trem, 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 trem bala é nóis, vai na pista para tudo Mas não pode ver novinha que quer comer todo mundo Ah, elas se amarram, sabem que atropelam o bicho Mas o que elas querem é os cara que é envolvido Mas o que elas querem é os cara que é envolvido Quer que a condição, então tá, o bom te dar Mas tem que sentar com a tcheca que nóis vai patrocinar Vai, vai sentar de frente, pode, pode gostosinho Vai, vai dar a buceta por mano que é envolvido Vai, vai sentar de frente, pode, pode gostosinho Vai, vai dar a buceta por mano que é envolvido Não perde a linha, é só sucessar Envolve com os criminosos aqui do Baile do Antares Envolve com os criminosos aqui do Baile do Antares